Em Brasília, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele retirou um projeto de lei conhecido como PL da Anistia. Sai da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e ele cria uma comissão especial para a tramitação da proposta. Bem, surgiu a expressão Anistia. Ela já aparece em outros momentos da história do Brasil? Há fatos semelhantes a esse? Para a gente poder entender melhor isso, gentilmente conosco, professor Marco Antônio Vilha, doutor em História e professor aposentado da Universidade Federal de São Carlos. Professor Vilha, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Olá, Aróndoto. Bom dia. Muito obrigado. Eu que tenho muito prazer de poder conversar com você, meu antigo professor. É sempre muito agradável podermos conversar sobre a história. Muito obrigado. Professor Vilha, conta para a gente o seguinte. Em outros momentos da história do Brasil, nós tivemos também processo de Anistia, além desse que está sendo discutido na Câmara dos Deputados? Sim, sim, Aróndoto. Por exemplo, em momentos de ruptura política. Em 1930, teve a Revolução em 1930, que começou dia 3 de outubro, daí que durante tantos anos as eleições eram realizadas no dia 3, e hoje, realizada no mês de outubro, primeiro domingo e no último, por causa da Revolução em 1930, algumas vezes as pessoas se esquecem disso, teve a Anistia de novembro de 1930, que era para iniciar todos os revoltosos das rebeliões tenentistas e etc., todas as revoltas que ocorreram contra o status quo da antiga República Velha, como foi denominada a posteriori. Então, tivemos a Anistia de novembro de 1930. Depois, 15 anos, 1945, já próximo ao final da ditadura do Estado Novo, tivemos a Anistia de abril, abril de 1945, caminhando, então, depois para a liberdade dos partidos políticos, com as eleições presidenciais em dezembro do mesmo ano, de 1945. Foi, portanto, o momento de ruptura e de reencontro do país no final da Segunda Guerra Mundial, registra-se a maior tragédia da história da humanidade. E, em 1989, em agosto, no primeiro ano do governo Figueiredo, a Anistia, que foi o início da abertura democrática, que levou depois ao restabelecimento das eleições diretas para governador em 1982, e o final do regime militar em 1985. Tivemos a Anistia em 1989, aos banidos, caçados, exilados, a todos os perseguidos políticos. Sendo assim, esses três momentos da história republicana, 1930, 1945, 1979, foram momentos de ruptura, mais radical ou menos radical, e para adentrar um novo momento histórico. Professor Vira, pode-se dizer que, então, essa Anistia é um momento de pacificação do país? É um momento de reconstrução do diálogo entre facções políticas rivais? Não. Aí nós temos, é um outro momento, nós tivéssemos uma tentativa de golpe de Estado, reacionário, querendo rasgar a Constituição cidadã de 1988, a Constituição mais democrática da história brasileira, o ataque à sede dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário, rompendo com toda legalidade constitucional e sem que tivesse, vale destacar, qualquer, entre aspas, razão política para tal tentativa golpista. Sendo assim, não há qualquer, na minha opinião, claro, qualquer relação com 1930, com 1945, com 1979, momento dessas anistias que eu citei anteriormente, que fizeram um acerto de contas com o passado, né, 1945, o passado da ditadura, até em certos momentos, pior que a ditadura militar, a ditadura de Estado Novo, 1930, com a repressão da República Velha, e 1979, com o passado, e ainda presente, naquele momento histórico, da ditadura militar. Não tem qualquer relação com os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. Professor Vila, a decisão, então, vai ser tomada, todas essas, exemplos que você deu, qual foi a participação do Congresso Nacional? E essa atual também, quem decide, em última análise, é o Congresso Nacional? 1930, tínhamos congresso, tinha sido fechado pela Revolução de 30, né, 1945, não tínhamos congresso, fechado pela ditadura de Estado Novo, 1970 e 79, tínhamos congresso, ainda de mãos semi-atadas, porque tinha sido restabelecido a 1º de janeiro daquele ano as imunidades parlamentares, ou seja, ninguém mais podia ser cassado, nenhum parlamentar, a partir de 1º de janeiro de 1979, mas era um parlamento com responsabilidades bastante restritas, com pouca autonomia. É totalmente diferente desse momento histórico que nós estamos vivendo. nunca tivemos na história um parlamento tão livre, os três poderes funcionando de forma tão livre, como a partir da promulgação da Constituição de 5 de outubro de 1988. Ok. Professor Vila, obrigado pela aula. Valeu, Herodo. Grande abraço. Obrigado. Obrigado aqui em nome do pessoal que acompanhou o jornal. Muito obrigado. Professor Marco Antônio Vila, doutor em História, professor aposentado, está aí, portanto, para a gente poder entender um pouquinho da história do nosso país, o que significa anistia, como o professor Vila explicou aqui, de maneira fácil, didática, para a gente poder entender, conversar com as pessoas, trocar ideia por aí afora. Obrigado.